Música Último compromisso do Alecrim no segundo turno do estadual Nada melhor que uma vitória, não é mesmo? No primeiro confronto contra o Palmeira, Arendt deu a vitória em cobrança de falta No segundo jogo, aos 35 minutos, o volante alecrimense repetiu a dose 1 a 0 4 minutos depois, o Meia Márcio, que estreava com a camisa do Alecrim Ganhou na raça e aumentou, 2 a 0 O goleiro Sung Hun, outro estreante do dia, começou trabalhando no segundo tempo Sem marcar desde o primeiro turno, Balotelli estava com saudades de balançar as redes O atacante tentou de todas as formas Mas como estava difícil, então por que não servir? Bom para Giovani, que fechou o placar O Alecrim encerrou o segundo turno com vitória de goleada Como foi o campeão do primeiro turno, agora vai esperar o confronto entre ABC e América Para saber quem enfrentará na grande final do campeonato estadual Nosso jogo hoje era para pontuar no geral Que é importante nós fazermos os três pontos hoje Porque se der ABC pode ser que a gente já leve a vantagem na final Se der América não, porque a América passa da gente na pontuação geral Mas a gente fez um jogo, um bom jogo Alguns garotos estão jogando pela primeira vez O Márcio, muito tempo sem jogar Mas fez uma boa apresentação O Anderson entrou no segundo tempo também O Sanru, o goleiro também que não vinha jogando A gente botou um pouquinho para ver Mas graças a Deus fizeram um bom jogo, conseguimos um bom resultado E agora é se preparar, como você falou Para a decisão final Se Deus quiser buscar esse título